Olha, a gente vai direto agora lá pra Espolondrina, que hoje é o primeiro dia, tá todo mundo ansioso, a TV Tarobá sempre com um stand maravilhoso pra receber todos vocês. E o Vermelho, apresentador do TV Sertão, todo sábado às 11 da manhã, nosso querido amigo, ele tá lá ao vivo dentro do nosso stand e vai mostrar, né Vermelho, o que tem de novidade aí? Conta aí, conta tudo, não esconda nada! Opa, deixa comigo, viu Lu, deixa comigo, estamos ao vivo aqui no Parque de Exposições Neibraga, estou aqui mostrando o nosso, vamos mostrar aqui o nosso stand da TV Tarobá, que tá prontinho, bem preparado, com os parceiros que a gente, né, trouxe pra cá esse ano também, e vamos falar um pouco do que vai acontecer aqui na Espolondrina, pra quem vier visitar o nosso stand, os parceiros da TV, os telespectadores, o público de um modo geral que vier pra cá, mas eu vou falar com a nossa amiga de trabalho, a coordenadora do marketing da TV Tarobá, ela é aquela menina que nunca deixa de pentear o cabelo, viu Lu? É verdade, é a Kelly Penteado, tudo bem Kelly? Tudo bom Vermelho! Foi muita correria pra preparar o nosso stand, eu vi que ficou muito bonito, parabéns viu? Obrigada, bom, nós vamos aqui receber os nossos parceiros aqui em cima, né, os clientes, e os convidados da TV Tarobá, então tá tudo prontinho, hoje nós temos DJ aqui em cima pros convidados, e muitas surpresas aí! E o DJ como é que é? Esses convidados são parceiros e amigos assim, e o público em geral também pode vir pra curtir o nosso stand, né? Isso, a gente pode mostrar depois lá embaixo, onde a gente preparou um cantinho especial pra atendimento ao público. E aqui em cima nós temos a Noite do Telespectador também, que o pessoal pode se inscrever pra participar. Como é que funciona pro pessoal participar da Noite do Telespectador? Bom, lá no Facebook da TV Tarobá, Tarobá Londrina, a pessoa vai lá no post, né, na postagem do Noite do Telespectador, se inscreve e já vai tá concorrendo. Por exemplo, eu vou tá aqui toda noite, e todos os apresentadores da TV também vão tá passando por aqui, o povo pode vir pra cá então, os nossos telespectadores, os amigos que acompanham a programação, e nos assiste aí através da TV Tarobá, pra tirar uma foto, pra curtir a gente aqui no stand também. Isso, pode tirar foto, vão ter atrações musicais, né, brindezinhos, enfim, vai tá recheado de atividade. Então tá, ô Lu, nós vamos voltar daqui a pouquinho, porque nós vamos mostrar outro ambiente, que é a parte de baixo do nosso stand aqui, onde vai rolar música sertaneja todos os dias, onde a gente vai tá recebendo aí cada ouvinte, aliás, cada telespectador e cada visitante da Expo Londrina. Kelly, mais uma vez, parabéns, viu? Ficou muito bonito. Parabéns pra nós. Ô Lu, é com você aí, viu? Ó, continuamos por aqui, vou voltar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou voltar pra mostrar o outro ambiente nosso aqui, que é a parte onde vai ter música, a gente vai tá recebendo aí os nossos telespectadores, viu? Beijão pra você, Lu, abraça a todos aí. Combinado. Então faz assim, então desce, pega as escadas, desce, vermelho, que eu quero saber de novo, aí você pergunta pra Kelly, de novo, como é que o telespectador faz pra se inscrever aí, se é sorteio, como é que é pra participar da noite do telespectador pra todo mundo conseguir passar uma noite gostosa com a gente, tá bom? Daqui a pouquinho eu te chamo de novo. Bom, vermelho tá lá, já desceu na parte de baixo do nosso stand. Andir, vermelho, ó, eu quero saber o seguinte, meu querido vermelho, apresentador do TV Sertão, na parte de baixo vai ter os cantores, né, pra todo mundo, a gente vai receber bastante telespectador lá, mas pergunta pra Kelly de novo, como é que faz pro telespectador se inscrever pra participar da noite do telespectador? Conta aí, vermelho. Deixa comigo, Lu, maravilha, já estamos aqui na parte de baixo que você falou, onde vamos receber os telespectadores, todos os visitantes da Espolondrina, né, e tem o espaço dos cantores aqui. A Kelly já vai falar novamente como é que vai fazer as pessoas que querem participar da noite do telespectador. Ó, Kelly, faça agora aqui, vamos falar com você mais um pouquinho aqui, né, Kelly tá na correria final aqui. Então quer dizer que aqui é um ambiente onde vai ter a música sertaneja, toda noite vai ter uma dupla diferente, como é que é? Isso, toda noite vai ter uma dupla diferente. Hoje é o Job Junior, amanhã vem um grupo de São Paulo, que é o The Cris, então aqui é aberto ao público, aqui a gente vai receber os apresentadores, vocês estarão aqui dando muitos beijos, tirando muitas fotos, e é a partir das 18 horas, todos os dias, sábado e domingo a gente abre a partir das 15 horas. Então é livre acesso. Então quer dizer que nós, apresentadores, vamos ficar aqui embaixo para poder abraçar todo mundo que curte a nossa programação. É, que eu já sei que tem gente que quer vir tirar foto com a Lua Oliveira, com o Cid, com o Vermelho, com todo mundo. E vamos explicar novamente aqui como é que faz para participar da noite do telespectador, como é que é? Então, vai ser uma das noites que a gente vai ter o acesso, né, para os quitutes lá no piso de cima. Então entra no Facebook da Tarobá Londrina, se inscreve lá na postagem Noite do Telespectador e você já vai estar participando. Aí nós vamos fazer o sorteio e dar o resultado semana que vem. Maravilha, vamos aguardar todo mundo, então, que curte a programação da TV Tarobá para vir aqui na Expo 2017. Com certeza. E vale lembrar, quem não vir para a Noite do Telespectador pode curtir aqui com a gente todos os dias. Com certeza. Viu, Lu? É importante frisar também a localização do nosso estande aqui. A gente acabou de entrar no parque aqui, o pessoal já falou, escuta, onde está o estande da TV Tarobá e tal, né? Então, para quem entra no portão principal, né? Logo à direita ali tem aquele gramado que é junto com a Secretaria da Rural aqui, a parte administrativa. E logo atrás aqui, então, tem aquela praça onde estão localizadas as concessionárias de veículos, de carros, né? Pertinho aqui dos equipamentos agrícolas também. E o nosso prédio é um prédio fixo, né? Uma sede própria aqui dentro do Parque Neibraga, onde a gente faz o estúdio da TV Tarobá, não é? Então tá, eu... Viu, Lu? Vou voltar com você aí novamente. E nós vamos continuar por aqui, para os últimos detalhes, para receber o nosso público querido. Hoje, na abertura da Espolondrina, tem show com o Matheus e Cauã, com o DJ Alok, um fenômeno aí. Está entre os 25 do planeta mais curtido. Ele é brasileiro, é goiano, e vai estar logo mais à noite aqui no Parque de Exposições Neibraga, dividindo o palco com o Matheus e Cauã. Uma grande atração de hoje. Beijo para vocês. É com você, Lu. Obrigada, Vermelho. Agradece a Kelly também por nós, nossa gerente de marketing, que sempre faz eventos maravilhosos para a gente. Obrigada, Vermelho. A gente se vê daqui a pouco aí no estande, então. Tá bom, querido? Beijo. Obrigada. Vocês entenderam como é que faz, então, para você participar da noite do telespectador? Você entendeu, Flávio Fontana? Senta aqui. Senta aqui. É. O Flávio já está com a camisa da Fatuamano. Senta aqui. Dá o microfone lá para o Flávio aqui, gente. Você entendeu como é que faz? Entendi. Você escutou a matéria? Não, não. Você já está paisana. Você já não está mais de chefe. Estava trocando de roupa. Estava trocando de roupa. Pega aqui o microfone, ó. Como é que faz para participar da noite do telespectador, Flávio? Como é que faz para participar da noite do telespectador, Lu? Como é que faz? Você não estava assistindo? Eu estava trocando de roupa. Só entrar no Facebook da TV Taroubá, tá bom? Taroubá Londrina. É o Facebook, facebook.com.br Taroubá Londrina. A gente vai estar esperando você também, tá bom lá? Eu vou lá, Lu. A Marlene, você, a Tereza. Por favor, toda a família Fatuamano. A gente faz questão de receber vocês, tá bom? Obrigado, Lu. Você sempre é muito gentil com a gente. Imagina, que isso. E aí, você, a Tereza. E aí, você, a Tereza. E aí, você, a Tereza.